Jogudo! Cadê o Vasco, porra? Cadê o Vasco, porra? Jogudo! Tamo junto, curta com o Patinho, esse que eu vou trabalhar com a cidade. Muito bom! Aí ó, Pratinho, com a bandeirona do Flamengo, pai. Ei filho, dá um sorrisinho. Qual é a sensação de ser campeão da Libertadores, pai? Essa é muito boa! Essa é muito boa? Saiu o gol do Gabigol? Dessa vez não rolou cheirinho não, né? É! Tamo junto é nóis! Tem? Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, quatro... A minha galera é massa! e a câmera aqui de feira, já tem pra quebrar é baixa whats is it up the boca to the makeup, to the makeup of this game e o grão da pôr da manha, roxa e pár, se você se enxerguem, porque eu vou me enxergar e a prajinha se agama, e eu vou me enxergar e a prajinha está no ar, que eu vou me enxergar e o gão, o gão é o gão! e o gão é o gão é o gão e o gão é o gão Seguindo! A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL